Moraes, no ano passado ganhaste pelos prémios eSports na categoria de Criador de Conteúdo. O Impacto que recebeu o troféu por ti já te deu o teu prémio ou continuou com ele em casa? Pois, lá está. E ainda bem que estamos na televisão. Eu queria dar umas palavrinhas a esse senhor. Está bem? Sabes que furto é crime, certo? Não, ainda não. Mas está bem entregue. Está bem entregue. Até porque é a única forma de ir para ganhar alguma coisa, não é? Deixa lá o rapaz estar com aquilo. Mas quando ele cá viajantava, ele já disse que me traz. Espero eu. Portanto, é uma questão de aguardar. E este ano apresentaste com a Carolina Torres esta edição dos prémios eSports. Portanto, Moraes, como chegámos aqui ao momento do desafio, eu gostava de criar aqui uma edição dos prémios Moraes. Eu vou dar-te algumas categorias e gostava que tu me dissesse a primeira pessoa em quem pensas, vá, quando eu te digo aqui estas categorias do prémio Edição Moraes. Estás preparado? Estou pronto. Vamos a isso. Vamos a isso. A quem é que atribuirias o prémio Streamer mais Bimbo? Ah, não estava à espera dessa categoria. Streamer mais Bimbo? Provavelmente o Steven, que é um amigo meu. Ele é um bocado Bimbo. Oh, Steven, já te queria ter dito. Assim, aproveito que... Pronto. Ganda Steven, Bimbo. Ganda Steven. Prémio jogador mais convencido. Quem é que receberia? Jogador mais convencido. Jani Matos. Ele já streamou. Agora não streama, mas é um puto com a mania. Se eu te apanho, vais ver. Próximo. Próximo. Prémio Caster que não se cala. É pá, tu não me faças isto. Não queres... Não tens que... Se não quiseres, podemos passar. Não, 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 não. O quê? Não, eu sou homenzinho. Eu vou aqui e se levar na boca, depois falo contigo. Caso Caster que não se cala, provavelmente vou ter que dizer Zorlac. Boa, sim, olha, concordo. Não estavas à espera. Concordo contigo. Não estavas à espera que fosse Zorlac. Não, estava à espera. Obrigado, Zorlac. Vamos à próxima. Prémio Personalidade Incrivelmente Extraordinária. Esta é boa, esta é em bom. Barbie. É uma moda minha. Por acaso, é a minha dama. Eu, estamos juntos, dama. É a única pessoa num mundo mais engraçada que eu. A sério? Ah, que giro. Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos à última, Moraes. E esta é particularmente especial, porque a última categoria é Prémio Moraes de Ouro. Portanto, qual é a pessoa na comunidade que tu mais respeitas a quem atribuirias um Moraes de Ouro? A pessoa na comunidade que eu mais respeito e que eu atribuo o Moraes de Ouro? Eu não vou falar do Theo, porque ele é meu agente e depois eu não quero que ele fique convencido. Portanto, vou ter que falar no Tridicode Warrior, que é uma das pessoas que mais ajuda os criadores de conteúdo em Portugal. e eu próprio, portanto, ele não cria conteúdo, mas é, sem dúvida, um dos pilares de muita gente. Portanto, deixo aqui o meu agradecimento público à pessoa que tu és e ao amigo que tu és, do fundo do coração. Levas este Prémio de Ouro e digo-te mais, só peca por ser de ouro. Devias ser de diamante. Obrigada, Moraes. Desafio superado. Última pergunta. Tu és um autêntico entertainer. Do que é que nós ainda podemos esperar do Moraes? Bom, o que podem esperar é eu tentar sempre ser a melhor versão de mim próprio e tentar também fazer-vos companhia. Uns gostam, outros não, mas isso é normal. O que eu posso prometer é dedicação e, mais uma vez, agradecer a todos os que me assistem diariamente. Vocês são lindos e uma beijoca. Moraes, vamos ter que terminar esta entrevista, porque o nosso tempo é curto. Se um dia, deixo já aqui o convite, se um dia revelares a tua identidade, gostava que voltasses a estúdio, para te conhecer, obviamente, e para voltarmos a ter aqui uma entrevista. Estamos em Alvalade, portanto, não deves morar assim muito longe. Ficas já convidado. Obrigada, Moraes. Obrigado. Gostou muito de falar. Obrigado eu. Já sabem, regressamos na próxima quinta-feira com mais novidades do mundo dos esportes. Até lá. Fiquem bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri